Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo, quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo, quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você, o seu milagre Tá esperando por você, sua vitória Tá esperando por você, atravessa esse deserto Dando glória, tá esperando por você O seu milagre, tá esperando por você Sua vitória, tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória, tá esperando por você O seu milagre, tá esperando por você Sua vitória, tá esperando por você Sua vitória, tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória, vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Eu sei Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dar glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Perseverá Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história Às vezes pararam E não vai parar de ver Deus está escrevendo a sua história E não vai parar de ver A CIDADE NO BRASIL